Fala aí meus queridos e minhas queridas, e aí tudo bem com vocês? Eu começo te pedindo para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado em cada vídeo novo. Feito isso, vamos com informações aqui no nosso canal. Olha, nesta última quinta-feira, dia 23, a coluna de Léo Dias, do Metrópolis, publicou os áudios vazados propositalmente de DJ Ives com Pamela Holanda, onde ela diz que gostaria de se matar. A conversa é uma tentativa do artista de se defender da agressão cometida contra a ex-mulher. Eu tô falando sério, sério. Se você fizer isso... Porque quem não tem mais roupa para perder sabe quem é, sou eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada, porque você vai se matar e matar a sua filha sem eu ter culpa de nada. Não tem culpa de nada? Não sabia o que tá falando, meu Deus. Não tem culpa de nada? É uma inocente que tá doendo. Vai sair daqui ao caralho. Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Sai primeiro, Chá. Sai ali, Chá. Vou chamar alguém ali. Sai não. Eu vou tirar as pilhas daqui. Quero ver quem é que sai desse caralho aqui. Chame dinheiro. Cansei da história de fama, de sucesso, de derives. Cansei. Mas tu é isso, porra. Tu se resume a isso. Tu se resume a isso, meu irmão. Isso é consequência do meu trabalho. Amém. Mas tu se resume a isso. E tu quer que eu me resume a o quê, pô? Eu sei. É o que você bem entendeu. Só estou dizendo que é verdade. Se tu se jogasse da liga com a filha, tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha. Amém. Amém? Melhor do que estar contigo. Meu Deus, velho. Melhor do que estar contigo. Eu já te falei várias vezes, Pamela. Vai, leva mel, não vou deixar falar para nada. Quer ficar nesse apartamento? Irmão, eu fiz tudo o que eu podia ter feito e você não quis nada. Como vocês puderam notar, no diálogo, Pamela afirma que Ives se resume apenas à fama e dinheiro que possui, afirmando que se ela sumisse, seria melhor do que continuar vivendo ao lado do DJ. No momento, ele aproveita para se defender, dizendo que conseguiu tudo com o esforço de seu trabalho. Agora há pouco, a ex de DJ Ives se pronunciou nas redes sociais. Oi. Eu decidi gravar isso aqui. Primeiro eu pedi muita tranquilidade para Deus, para conseguir vir falar aqui comigo. com todo mundo, sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que tem acontecido e também sobre o que eu acho que possa vir a acontecer. porque eu sempre soube que algumas coisas que estavam sendo vinculadas iam ser usadas contra mim, porque eu sabia, era do meu conhecimento. E era também uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ives. na terça-feira, recebi uma ligação de um dos advogados dele, inclusive é um dos advogados que tem mais proximidade com ele, é amigo dele, pessoal, e ele me ligou para ler para mim uma suposta carta que o Ives tinha escrito para mim. pediu, aliás, para o advogado escrever e nessa carta ele tenta apelar para o emocional, para o meu emocional, fala o quanto tem sido difícil, também fala um pouco da Mel, mas muito pouco, e no final ele me pede perdão. E na hora em que me ligaram para dizer, que o advogado me ligou para me contar dessa suposta carta, eu estava dando a janta da Mel e fui ouvindo o que o advogado estava lendo, estava me dizendo. E em nenhum momento eu demonstrei, porque eu sabia que eles iam fazer isso, porque é mais uma das estratégias da defesa dele. E o tempo inteiro um advogado me perguntando o que eu tinha a falar sobre o que eu achava daquilo, qual era o meu parecer sobre aquilo. a única coisa que eu disse foi que, de verdade, não queria que tivesse chegado a esse extremo, a minha vida, a vida dele, a vida da Mel também, que é a envolvida que a gente tem que ter. todo mundo, uma responsabilidade maior, mas eu não vejo, realmente, ninguém se preocupando de fato com ela, principalmente ele como pai dela. E eu disse que, estava todo mundo orando e rezando por ele, porque ninguém queria que isso tivesse tivesse acontecido. Quando eu tive ninguém, eu me incluo 100% nisso. Então, como eu não me sensibilizei, porque eu já sabia que eles iam fazer isso, quando foi ontem, foram supostamente vazados áudios de brigas minhas e do Ives. Eu sempre soube, eu sempre tive conhecimento desses áudios, até porque ele sempre gravava todas as nossas brigas, ele filmava, ele, enfim, ele produzia, ele mesmo produzia defesa para ele, porque ele sabia que ele estava errado e ele sabia que ele também ia ser desacreditado, descredibilizado, em vista do que ele fazia comigo, porque contra fatos não há argumentos, contra imagens também não, então tal que ele apagou as imagens das câmeras da casa, da última casa em que a gente morou, mas a gente conseguiu recuperar, os advogados conseguiram recuperar as imagens e tem aí, tem as imagens de ele me ameaçando com a faca, tem imagem também, tem gravações, tem algumas gravações, áudios em que as câmeras têm áudio, então ele falando que vai mandar me matar, que já estava há um ano se planejando para se separar de mim, que não tinha nada no nome dele, que nada era no nome dele, nem casa, nem carro, nada. E eu sempre soube que a defesa dele ia adotar essa estratégia de usar os áudios de novo supostamente vazados, porque não tem como ser algo vazado se são gravações feitas do aparelho de telefone pessoal dele, e que deve estar em poder de alguém, de algum deles, creio eu, não iria confiar o telefone dele em qualquer pessoa, porque o telefone dele tem absolutamente tudo da vida dele, inclusive todas as composições dele são no celular, porque ele não compõe escrevendo em papel, ele compõe gravando pelo telefone. E eles querem me descredibilizar, querem apelar para isso, querem apelar para a opinião pública, querem me pintar de louca, de desequilibrada, sempre soube. Então, eu consigo vir aqui com tranquilidade, porque não é que eu esteja preparada, mas eu tinha noção do que poderia ser usado contra mim, para me difamar, para me injuriar, para dizer que eu sou uma péssima mãe, porque vai ser usado tudo o que puder ser usado para o pedido de liberdade dele ser aceito. Eu tive depressão pós-parto, diagnosticada, fiz terapia, desde o final da minha gestação eu fiz terapia, e tomei medicamento, tomei o que poderia ser tomado por mim naquele momento, porque eu estava grávida, então eu não podia tomar qualquer remédio, e logo depois do parto também eu tomei medicamento, e quando então eu tive o desmame, fiz o desmame da mel, eu também tomei medicamento, porque eu fui diagnosticada mesmo, com depressão pós-parto, tanto por fatores hormonais, como também pela vida que eu tinha, que eu levava, que eu estava tendo com o pai da minha filha, de um ambiente hostil, em que eu era agredida o tempo inteiro, não só fisicamente, mas com palavras, com falta de respeito, e eu fui agredida inclusive, no meio, depois que eu cheguei do hospital, depois da minha cirurgia, depois da complicação que eu tive, no parto da mel, e... Agora a estratégia deles é essa, é apelar, é... tá tirando o filho de mim, e... é tentar fazer com que as pessoas me crucifiquem, é... duvidar, me julgar, e eu tenho que ficar vendo e lendo todos os maiores absurdos que eu já li em toda a minha vida, calada, porque até o que eu falo aqui, podem usar contra mim, porque tudo que eu falo eu tenho que provar, então, eu me sinto como se, se eu já tivesse, quando eu já penso, não, eu estou, completamente ferida, e eu ainda assim... O músico se encontra preso desde a última quarta-feira, dia 14, devido às agressões cometidas contra a ex-mulher, atualmente, há dois pedidos de habeas corpus solicitado pela defesa de Ives, contudo, todos foram negados pelo STJ. A qualquer momento, a gente volta com mais informações, no caso, DJ Ives. notícias, notícias, no Jornal do Vidal.